Música Você tá maluco? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC Se inscreve no canal se você é novo aqui Que tá chovendo muito Olha isso, Jesus Tudo molhado aqui Eita! Nossa Senhora, a rua tá enchendo, olha Que chubaraiada, meu irmão Eita! Deixa eu desligar esse disjuntor, acho que é ruim Se pá, vai faltar luz, hein? Não queria jogar praga não, mas eu acho que vai faltar uma luzinha Meu Deus, que ventania Deixa eu descer isso aqui Sem tentar morrer nessa escada Tá frio, tô todo molhado Daqui a pouco falta luz Tem certeza Daqui a pouco falta luz, certeza Olha o Ninho Que chubaraiada, daiada Dia seguinte, meu povo Que domingão gostoso, meu povo Meu povo do céu Que domingão gostoso Nossa, quanto tempo que não fazia um friozinho maravilhoso desse, gente Olha, choveu muito hoje de manhã, galera Começou o vídeo ontem, tá chovendo Agora já cortou, já tá no dia seguinte Esse vídeo aqui é da chuva Chuva e frio Uh! Dominguinho aqui, mas a gente também trabalha Vamos editar vídeo pra vocês, que vocês querem vídeo Que folga é essa, rapaz Olá, meus lindos Galera Hoje, hoje Quer dizer, na hora que eu tô gravando isso aqui, né Vem cá, meu neném Eu e o Manu estamos sorteando uma camelásca Uma camelásca Tipo aquela que tem lá na casa dela De três metros A gente tá sorteando pra você participar Vou deixar um link de um vídeo aí Que a gente explicou tudo Tá aqui no card, ó Apareceu aqui no card agora O sorteio vai rolar Até o sorteio vai ser feito dia 4 de junho Então se você quer ganhar uma camelásca aí de três metros Participa lá, mano Quem sabe você ganha, né, cara Quem sabe você ganha aí de presente De bobeira uma camelásca aí De mais de mil reais Eu nem almocei hoje Nem almocei ainda Então vai lá participar No Instagram Arroba Manuela Antelo Lá tem a foto oficial postada Lá tem uma foto minha E da Manu pulando assim na camelásca A foto oficial Aí você curte essa foto Segue a Manuela Me segue E segue a Henri Trampolim E marca três amigos na foto Quanto mais pessoas você marcar Mais chances você tem de ganhar É sério Mas tem que ser Marcar pessoas diferentes Não pode ser perfil de famoso E nem perfil Tipo fake, sabe Tem que ser pessoas reais Seus amigos reais Aí vai lá participar, mano Nossa, eu tô com uma fone Tô com uma fone Mô, tá aí mozinho Tá aí neném Não, tá aqui Cadê a sua mãe? Não sei Sabe onde tá a sua mãe não? Não sei Todo mundo tomou banho Puta merda Pisei na bosta Olhou porque gosta Cacete, Bruce Pisei no teu cocô, cara E agora, velho? Acabou se lascando Dei banho neles hoje Dei banho no Bruce Na Sarah O Theo também tomou banho Tá todo mundo limpinho E cheiroso Menos o meu pé Que eu acabei de pisar no cocô Putz Que nojo Ó a Sarah Tá limpinha também, minha filha Então o meu banho hoje Tá cheirosa Com pelo macio Ceboso Ceboso, tá ligado? Cedoso Eu sei que é cedoso Tô falando de ceboso De sacanagem Com o que? Com o que? Com o que? Eu estou horrorizada Com o caso que aconteceu Uma editória Que o pastor lá Logo Em pé de roteiro Matou os dois filhos Um filho Um enteado de seis anos E um filhinho de três anos Simplesmente E a mulher tinha viajado Com outro neném Ele simplesmente Abusou sexualmente Das crianças E Impostamente Deve ter se arrependido O que que ele fez? Matou Matou Botou fogo na casa Para as crianças Abusou primeiro E depois jogou Aí a polícia fez A perícia descobriu tudo Ele falou que Foi A princípio Achando que ele é inocente Que tinha acontecido O circuito no quarto Mas como é que descobriu Que abusou sexualmente? A perícia Você achou Sangue das crianças No banheiro E outros Mesmo com fogo? Pô, só passou fogo no quarto No quarto Ah tá A gente tinha pegado fogo em tudo Aí o luminol O luminol Ele lavou Mas não que ele tem Não, a perícia é sinistra Pega tudo Não, e outra coisa Pior ainda É vida de casal Isso Pode falar isso Mas as crianças Tem que saber disso Crianças Abus Qualquer Coisa Diferente Toque diferente Que você sinta Denuncie Fala Conta pra todo mundo Se tem medo De falar com a mãe Fala com a professora Fala com quem for Não pode Isso é crime É odiondo É nojento Nojento Se alguém encostar em você Alguma pessoa mais velha Aí acharam Acharam É O Uma substância Que tem o esperma do homem No ânus das crianças Aff, mano Amado que é provado E eu tô aqui Indignada Que a mulher dele Acho que ele é inocente Ah, já achou tudo lá Meu Deus Eu tô Assim Como pode, gente Sabe o que é isso? Farnatismo religioso Mulher cega pelo homem No mínimo Ela deve estar acreditando Que ele foi o enviado Que isso tinha que acontecer Absurdo, gente Denúncia Polêmica Morreu também, Paola Sabe com o que? Adivinha Infecção vaginal Esse cara já não mexia Com essa menina Putz, mano Complicado, hein, galera Maluco doido Eu sou inveja Quando eu li isso Mas eu não sei Em que circunstâncias Mas foi de infecção Na vagina É, rapaz Maluco doido Depois desse assunto Vou até almoçar Ainda bem que Essas coisas Não são As pessoas Estão ligadas Então fiquem ligados Vocês Crianças que me assistem Se algum adulto Encostar nas partes Íntimas de vocês Sem o consentimento Isso é abuso E contem para alguém Nem com consentimento Com idade Nem com consentimento É verdade Verdade E você aí Que As crianças e adolescentes Que vivem fugindo Com o mundo de escola É, mano Entendeu? Tem que pensar A família Ter o bem maior Principalmente E você, mamãe E você, mamãe Papai Que assiste os vídeos Do VDC Com seus filhos Que muita gente Me encontra na rua E fala Que assiste com os pais Fiquem de olho, cara Nos seus filhos E Cuidado, cara Com comportamento Diferente deles E vocês chegam E conversam E perguntam E botam na parede E falam Entendeu? E vocês, crianças É, pô, cara Confie na família De vocês A família Vem sempre Em primeiro lugar Tá bom? Mensagem passada Mas se qualquer comportamento Estranho Negócio de ficar alisando Seja Dá logo um socão Na cara Tira Denúncia Polêmica Pega assim Uma garrafa E ó Pra que fazer isso? Pega o Fibia É Então foi isso Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo curtinho Eu tô postando vídeo De 10 minutos agora Como vocês estão vendo Vídeo de 10 minutos É melhor pra galera assistir Que tinha muita gente reclamando Que os vídeos estavam longos Eu sei que tem muita gente Muita gente mesmo Que gosta de vídeo grande Mas Pro canal crescer E a gente ganhar mais inscritos É melhor ir postando vídeo mais curto E assim vai nesse ritmo Tá bom? Amanhã vai ter vídeo novo no canal Eu gravei um vídeo essa semana Me ensinando a fazer aquela receita De hambúrguer artesanal Que eu fiz no vlog Muita gente pediu Quem pediu mais foi a Sou a Bete Beijo pra você minha querida Sua ideia foi realizada Já tá gravada Eu já vou editar aqui Pra postar pra vocês Tá bom? Volta aqui no canal amanhã Que vai ter um vídeo novo também Um vlog super engraçado Que eu fiz no mercado Com a Paola também E depois de amanhã Já vai sair o vídeo da receita Do hambúrguer artesanal Tá bom? Clique em gostei Porque o Kiko tá de banho tomado E ele quer o seu like Olha ele olhando o Bruce latir Seu primo tá latindo lá embaixo Valeu! Deixa o seu like agora nesse vídeo Vai clica aí, mano Não sai daqui antes de clicar no gostei Beijo, valor! E a chuva que cai E aí